Música Uma ação exitosa por parte da equipe da delegacia de plantão do delegado Teixeira Júnior culminou com a apreensão de um caminhão carregado de cigarros estrangeiros Cinco homens, incluindo dois chineses, trafegavam em dois carros Esse carro de passeio com placas de Belo Horizonte e mais um caminhão baú com placas do estado do Pará A equipe da delegacia de plantão recebeu informações de que esse carro estaria trafegando pela BR-110 do sentido Área Branca Mossoró, em parceria com a Polícia Militar Eles fizeram a abordagem e dentro desse caminhão tem aproximadamente 15 mil maços de cigarros Os indivíduos, os homens presos foram encaminhados aqui para a sede da Polícia Federal Onde está sendo feito o procedimento Possivelmente eles serão autuados por descaminho Já que esse tipo de mercadoria é proibido a sua venda, a sua comercialização no país Então dentro desse caminhão tem aproximadamente 15 mil maços de cigarros Que foram apreendidos em uma ação exitosa da terceira equipe da delegacia de plantão A equipe do delegado Teixeira Júnior